Por Michel está publicado na CINCEA Alert. O mistério de uma galáxia que não deveria existir agora pode ter uma solução. Dragonfly 44, uma galáxia difusa que foi encontrada em 2016 dizendo conter 99,99% de matéria escura, foi reexaminada de perto, revelando uma proporção menor e mais realista de matéria escura. Isso significaria que não temos que revisar nossos modelos de formação de galáxias para tentar descobrir como eles poderiam ter produzido tal discrepância extrema. Tudo está se comportando de forma completamente normal, disseram os pesquisadores. Somos uma plataforma dedicada ao conhecimento que só poderá continuar a existir graças a sua comunidade de apoiadores. Saiba como ajudar. Dragonfly 44, DF44, durante todos esses anos, tem sido tratada como uma anomalia que não pode ser explicada com os modelos de formação de galáxias existentes, disse o astrônomo Temor Saifolaí do Instituto Astronômico Kapten, na Holanda. Agora sabemos que os resultados anteriores estavam errados e que a DF44 não é extraordinária. É hora de seguir em frente. A matéria escura é uma verdadeira maravilha de um mistério cósmico. Não sabemos o que é. Não podemos detectá-la diretamente, pois não absorve, reflete ou emite nenhuma radiação eletromagnética. Mas, com base na forma como algumas coisas se movem devido à gravidade, a rotação das galáxias, a forma como o trajeto da luz se curva, podemos dizer quanta massa existe nas galáxias. E há muito mais massa do que pode ser contabilizado em um senso de matéria normal detectável. Chamamos essa massa ausente de matéria escura. De acordo com várias medições, cerca de 85% da matéria no universo é escura, embora as proporções nas galáxias variem de acordo com o tipo. E ela é um componente-chave de nossos melhores modelos de formação de galáxias. Acredita-se que uma rede de matéria escura poderia ter canalizado matéria para as galáxias no início do universo e que é a cola cósmica que mantém as galáxias unidas. DF-44, localizada a cerca de 330 milhões de anos-luz de distância no aglomerado de galáxias coma, é de um tipo conhecido de galáxias chamadas de ultradifusas. É muito menos brilhante do que a Via Láctea. Sua luminosidade sugere que a DF-44 tem mil vezes menos estrelas do que nossa galáxia. Isso fez com que a medição de sua massa em 2016 tivesse resultados surpreendentes. Astrônomos liderados pelo pesquisador Peter Van Dockum, da Universidade Yale, EWA, contaram o número de aglomerados globulares ao redor da DF-44, grupos esféricos densamente compactados de estrelas orbitando o centro galáctico. Como o número de aglomerados globulares está ligado à massa de uma galáxia, embora não tenhamos certeza do motivo, isso permitiu aos astrônomos calcular a massa da DF-44, e eles descobriram que era quase tão massiva quanto a Via Láctea. Dado o baixo número de estrelas da DF-44, isso implicava que a galáxia consistia quase inteiramente de matéria escura, tornando-a um ponto extremo fora da curva. Possivelmente, extremo demais. Assim, Saifola e sua equipe realizaram uma recontagem de aglomerados globulares, usando os mesmos dados de observação do Telescópio Espacial Hubble do estudo anterior. Eles aplicaram parâmetros estritos para determinar quais aglomerados globulares estão ligados a DF-44 e, por fim, obtiveram um número muito menor. O fato de que em nosso trabalho termos encontrado apenas 20 aglomerados globulares, em comparação com os 80 alegados anteriormente, reduz drasticamente a quantidade de matéria escura que se acredita conter a galáxia, disse o astrofísico Ignacio Trujillo, do Instituto de Astrofísica das Canárias nas Ilhas Canárias. Além disso, com o número de aglomerados globulares que encontramos, a quantidade de matéria escura no Dragonfly 44 está de acordo com o que é esperado para este tipo de galáxia. A proporção de matéria visível escura não é mais de 1 em 10 mil, mas de 1 em 300. Esta não é a primeira vez que Trujillo se depara com galáxias ultradifusas com conteúdo anômalo de matéria escura. No ano passado, ele descobriu que duas dessas galáxias chamadas DF-2 e DF-4 previamente encontradas, também por Vandokun e colegas, e sugeridas como tendo pouco ou nenhuma matéria escura também eram provavelmente normais. A medição de baixa matéria escura foi devido a um erro de cálculo da distância. Revisando a distância fez com que as duas galáxias não fossem mais aberrações cósmicas. É muito mais provável, disse ele a Sense Alert na época, que os humanos tenham cometido um erro do que termos encontrado pontos extremos fora da curva que o desafiam os modelos cosmológicos. E foi isso que Saifolai e sua equipe descobriram desta vez também. Nosso trabalho mostra que esta galáxia não é tão singular, nem um achado inesperado, disse o astrofísico Michel Bensley, do Instituto de Astrofísica das Canárias. Dessa forma, os modelos de formação de galáxias podem explicar ela sem a necessidade de modificação. Mas o show não acabou necessariamente. Seguindo os recálculos de distância de Trujillo, Vandokun e colegas também recalcularam as distâncias para DF-2 e DF-4. Essas novas análises obtiveram resultados consistentes com a descoberta inicial da equipe. Portanto, esperamos que o debate em torno da DF-44 tenha o mesmo andamento. Esses debates, no entanto, são bons para a ciência. Quaisquer que sejam os resultados, tentar descobri-los nos ajudará a aprimorar nossas técnicas de estudo do Cosmos. Nós chamaríamos isso de ganha-ganha. A pesquisa foi publicada no Timontley Notices of the Royal Astronomical Society. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau! Tchau! Tchau!